É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da Ave Maria Quando os sinos vão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nesta hora de alegria Lá do Cifre para a ceia A hora da Ave Maria Como é linda a minha aldeia O jardim das oliveiras Guarda os teus lindos trigais És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão linda o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Hoje choras de saudades Nesta hora de alegria Nesta hora de alegria Lá do Cifre para a ceia A hora da Ave Maria Como é linda a minha aldeia Lá do Cifre para a ceia 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 Música Hoje choras de saudade